Amor, amor! Oi! Olha o que eu descobri, amor! O que, amor? O que foi? Amor, eu descobri que... Olha, que todos os homens que já traiu sua esposa têm uma mancha no peito, amor! Todos os homens que já traiu sua esposa? Sim, têm uma mancha no peito! Têm uma mancha no peito? É! No qual? No qual? No direito ou no esquerdo? Como é? Filho da peste! Oxê! Pra que tu tá procurando mancha no teu peito aí? Por nada, amor! Por nada do quê? É porque tu falou assim, eu fiquei... Se você tá procurando, é porque você deve, seu filho da mãe! Não sou nem o que fazer, amor! É? É? Oi, se eu descobrir alguma... Que você já me pôs chifre... Eu não fiz nada, não! Eu vou lhe cá, rapaz, você tá ouvindo! Você deixa, rapaz, faz isso não, rapaz! Você deixa o quê? Pra que tu tá procurando no teu peito aí? Você falou uma mancha no peito, eu pensei que eu não me liguei! É? É? Foi, me perdoe! Me perdoe o quê? Eu não fiz nada, não! Não fiz nada! Não fiz nada! Ô, filho da mãe, eu vou te capar, se eu descobrir alguma coisa... Não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada!